Olá sejam todos bem vindos a esse vídeo hoje eu vou te ensinar como fazer um licor cremoso de café que fica uma delícia vamos a receita para começar ferva 400 ml de água adicione 4 colheres de sopa de café solúvel misture até dissolver bem e espere esfriar completamente quando esfriar passe o café para o liquidificador adicione uma caixinha de leite condensado uma xícara de açúcar não se preocupe não vai ficar doce demais uma xícara de leite em pó pode substituir por creme de leite mas nesse caso vai cair pela metade a validade do seu licor uma colher de sopa de essência de baunilha é opcional meu liquidificador é pequeno primeiro eu vou bater uns 3 minutos sem a vodka para não ter o risco de transbordar agora adicione 300 ml de vodka ou cachaça vai ficar numa proporção ideal depois se você quiser pode corrigir adicionando mais e vou bater novamente rapidinho só para misturar e agora é só engarrafar com o auxílio de um funil para facilitar e olha só essa cremosidade o ideal é consumir gelado leve para a geladeira por pelo menos umas 4 horas já está bem geladinho vamos experimentar nossa ficou uma delícia super aprovado e esse foi o vídeo de hoje se gostou deixe seu like se inscreve no canal se ainda não for inscrito comenta aí o que achou compartilhe esse vídeo com outras pessoas e tchau tchau até a próxima receita e aí e aí